E a polícia de Penápolis procura pelos responsáveis de atearem fogo em dois ônibus de transporte de trabalhadores rurais. A gente tem algumas imagens enviadas por telespectadores. Pode rodar, pessoal. Olha só o incêndio atingindo os ônibus, ônibus que estavam aí em ruas próximas, ali no bairro, na Vila Fátima, né? Eles foram destruídos pelo fogo. Os ônibus pertenciam ao mesmo dono. A polícia acredita que os incêndios tenham sido criminosos. Nenhum suspeito foi preso até agora.